O Seu Sebastião é daqueles que não dispensa uma prosa, ainda mais se o assunto for sobre uvas e vinhos. Médico aposentado, empresário e fruticultor, a paixão pela produção de uva começou lá em 2004. No início, ele plantou 3 hectares. Na época, o Seu Sebastião foi até taxado de louco por apostar numa atividade que culturalmente era conhecida apenas em áreas mais frias, como na região sul do país. Mas isso não impediu ele de seguir o sonho. A dificuldade realmente que a gente teve no início foi a desconfiança de todo mundo de achar que eu estava louco. O Seu Sebastião está louco, ele está querendo plantar uva aqui no cerrado, aqui nesse ambiente que faz muito calor, muito sol, muito isso. Então é isso, mas a gente quando resolveu realmente plantar uva, partiu para essa empleitada mesmo, a gente já tinha estudado muito. A gente já sabia que a uva gostava muito de sol, muito calor mesmo, muita luminosidade, mas gostava mais ainda do frio da madrugada. Então isso foi muito importante, aí ter esse conhecimento, buscar esse esclarecimento, bastando tão somente adotar uma técnica adequada para a região. O vinhedo fica em Paraúm, na região sudoeste de Goiás. O município é conhecido pelo turismo, belezas naturais como as rochas esculpidas pelo tempo, que podem ser apreciadas ao longo do trajeto. Soja, milho e cana também é forte na região. É o quinto município com maior área plantada de soja em Goiás. E daqui do Cerrado Goiano, também saem cerca de 600 toneladas de uva por ano, produzidas na área do Seu Sebastião. Hoje são 50 hectares, mais de 30 variedades de uvas que ele conhece como na palma da mão, basta olhar. Essa aqui é a uva Vitória, uma variedade desenvolvida pela Embrapa. A fruta não tem semente. Essa aqui é a Vitória, uma das uvas mais importantes hoje desenvolvida pela Embrapa, uva e vinho, lá de Bento Gonçalves e também lá no Nordeste, lá no São Francisco, na região de Petrolina, onde essa uva desenvolveu muito bem. E tem grande produtividade que é exportada para o mundo todo, principalmente a Inglaterra, é o grande país importador dessa uva. Agora, confessa aqui para a gente, tem aquela que o senhor prefere mais, que o senhor gosta mais? Eu acho que até é questão de costume de hábito dos tempos anteriores, né? Porque nós não tínhamos uva. E a uva que chegava para nós sempre na época do Natal era a Niagra, a rosada, era a principal. Uma paixão que o fruticultor faz questão de repassar também para os funcionários. É uma paixão danada. E todo dia está aprendendo, e estou aprendendo com o Dr. Sebastião também. Porque ele também é danado para saber desse tipo de coisa. Mas então, uva é paixão. Do vinhedo, agora vamos entrar na vinícola, já que aprendemos um pouco sobre o cultivo das uvas. É que parte da produção vem parar aqui. São feitos sucos naturais e vinhos, rosado, branco e tinto. Primeiro a bebida fica armazenada nesses tanques para fermentação. E depois vem para essa outra sala, onde ficam os barris, que vieram de fora da França. E uma curiosidade que eu aprendi com o seu Sebastião. O espaço tem que estar escuro e numa temperatura a 20 graus. Como diz ele, o vinho precisa dormir, descansar, envelhecer. Esse é o segredo. Além da qualidade da uva, claro. Em 2013, o fruticultor apostou nos vinhos finos. Começou com uma rama que ele trouxe lá de Portugal. A produção deu tão certo e caiu no gosto dos clientes. Depois de muitos estudos, os vinhos finos produzidos na vinícola dele são reconhecidos mundo afora e até já foi premiado. Em 2016, para cá, devido a minha curiosidade, a minha vontade para fazer coisa diferente, a gente teve a oportunidade de trazer de Portugal uvas vitiviníferas, que são as uvas responsáveis na produção de vinho fino. Vinho que o mundo aprecia, que todo mundo toma no mundo inteiro, numa época que a gente nem sabe, né? Desde a época de Cristo você já sabe, porque já usava o vinho, né? Então, essas são as vitiviníferas. Essa tem pouco tempo. Começou em 2016, quando em 2013 a gente trouxe de Portugal algumas ramas dessas uvas, a turiga nacional, que é a principal uva de Portugal. Tudo aqui é reaproveitado. A casca da uva vira adubo e até farinha, ainda em fase de teste. Um sonho que deu certo e ainda vai render bons frutos. Curioso, inquieto, filho de parauna. O seu Sebastião não cansa em buscar sempre mais. Não basta sonhar, né? A gente precisa realmente fazer acontecer. Eu quero fazer um trabalho da saúde ligado à uva. Isso é o meu objetivo e com certeza, se Deus quiser, a gente vai dar conta disso. É o próximo passo. É o próximo passo.